DJ Bolinho, o MPC é demais E quem pensou que nós parou, tava certo Longe de velho, perreto, sem mistério eu vou conseguir Deixa que nós vai de meia, meia, zero Da grau, menino, tabuné, fazendo a favela curtir E mais uma vez, ele vai desentocar a transalpe Pra curtir um baile mais tarde, já vi outra de adidas no pé As bandidas se empressionou pra garagem Tem a fire, a x e a ducati, mas a capaça que é a que ela quer E no baile funk, é só whisky com água de coco Um beck, passo o cabelo, a grande ideia é poder relaxar A evolução é sempre da prata pro ouro E só quem andou de a pé comigo, vai poder desfrutar De dar um toque na nova rap só CBR, Hornet, Vestron, Africa 1000, F800 E se acaso as bandidas vieram perguntar Calma que eu vou responder, que o menor é de diatema E quem pensou que nós parou, tava certo Longe de velho, perreco, sem mistério eu vou conseguir Lalaia, deixa aqui nós, vai de meia a meia a zero E quem pensou que nós parou, tava certo Longe de velho, perreco, sem mistério eu vou conseguir Lalaia, deixa aqui nós, vai de meia a meia a zero Longe de velho, da grão menino, caboné Fazendo a favela curtir E mais uma vez, ele vai desentocar a trança Ope pra curtir um baile mais tarde Chave outra de adidas no pé As bandidas se impressionam pra garagem Tem a fárra x e a ducagem Mas a cavaça que é a que ela quer E no baile funk, é só whisky com água de coco Um beck, passo o cabelo, a grande ideia é poder relaxar A evolução, é sempre da prata pro ouro E só quem andou de a pé comigo, vai poder desfrutar De dar um toque, na nova rap, só o CBR, Rornet, Vestron A feca mil, é feitocentas E se acaso, as bandidas vieram perguntar Calma que eu vou responder, que o menor é de diatema E quem pensou que nós parou, tava certo Longe de velho, perreco, sem mistério eu vou conseguir Lalaia, deixa aqui nós, vai de meia, meia, zero Da grau, menino, da boneca, fazendo a favela curtir E quem pensou que nós parou, tava certo Longe de velho, perreco, sem mistério eu vou conseguir Lalaia, deixa aqui nós, vai de meia, meia, zero Longe de velho, perreco, sem mistério eu vou conseguir E quem pensou que nós parou, tava certo Cara, a emissão só é beira, hein, moleque Longe de bomba